Filho meu Eu te abençoo Com toda a sorte de bênçãos Filho meu Eu te abençoo Com toda a sorte de bênçãos Eu te abençoo com pureza Pra que seus olhos vejam Deus Eu te abençoo Com a fé Pra conquistar o que Ele prometeu Eu te abençoo Com saúde Longevidade e vigor Eu te abençoo Com alegria Que fortalece no Senhor Eu te abençoo Com amor O amor de Deus jamais acaba Manifestado em Jesus Cristo Que por amor Se entregou Eu te abençoo Com a paz A paz de Deus que excede o entendimento Eu te abençoo Com sabedoria Inteligência e conhecimento Eu te abençoo Com lealdade Amigos mais chegados Que irmãos Eu te abençoo Eu te abençoo Com fidelidade Esposa e filhos Que te amarão Eu te abençoo Com amor O amor de Deus jamais acaba Manifestado em Jesus Cristo Que por amor Se entregou Te abençoo Eu te abençoo Eu te abençoo Com prosperidade De Deus é o dom de construir riquezas Eu te abençoo Com bondade Com altruísmo e generosidade Eu te abençoo Eu te abençoo Com influência Eu te abençoo O amor de Deus jamais acaba Manifestado em Jesus Cristo Eu te abençoo Eu te abençoo Com toda sorte Com toda sorte de bênção Eu te abençoo 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 Eu te abençoo